Vitória que carimba a classificação do Galo pra próxima fase Lembrando que o empate também classifica o River Caso o Coriçabá não vença O River empatando hoje E o Coriçabá não vencendo o comercial Como tá acontecendo, o comercial tá vencendo por 1x0 O River também se classifica, dirigo, com empate O Coriçabá tem 8 pontos, né? Atualmente, né? Se vencer vai a 11 pontos O River tem 15 Se for empate até o final Irá a 16 Então tá aí a matemática Tá favorecendo o River mesmo Ele não vencendo o jogo Mas o Parnaíba vem pro ataque O perigo, sobrou Empateu o lençol, bateu de voleio Pra fora Um lindo lance de ataque No time do Parnaíba Teve lençol, teve voleio E teve uma grande oportunidade Desperdiçada pelo Tubarão Não foi a repetição do lance? Aí o lençol do Paulinho Depois domina no peito E o voleio E essa bola vai pra fora, Dídimo Quase, quase o Tubarão abre o placar É a grande oportunidade Para o Parnaíba no segundo tempo A participação ali do Paulinho Na jogada Realmente A bola um pouco alta O jogador do Parnaíba Aplicou o voleio Porém Errou o alvo O Geórge que acertou esse voleio ali Mas a bola acabou subindo demais E foi pra fora O que foi pra fora? O jogo é de Esquisito